Vem, Santo Espírito, vem Vem, Santo Espírito, vem Vem, Santo Espírito, vem Vem, Santo Espírito, vem Doce Espírito, nossas almas te esperam e te chamam És nossa esperança na aflição, nossa força nos combates Vem conduzir-nos em nossos caminhos e fazê-los chegar Ao tempo da eternidade feliz Ao tempo da eternidade feliz Ao tempo da eternidade feliz Vem, Santo Espírito, vem Vem, Santo Espírito, vem Vem, Santo Espírito, vem Vem, Santo Espírito, que transforma os corações fracos e medrosos Em corações fortes, cheios de coragem Ópera em mim, novo Pentecostes, vem iluminar e abrazar também esta alma que te chama E que só quer consumir E que só quer consumir Consome, Espírito Santo Consome-nos Ó fogo abrasador Vem, Santo Espírito, vem 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 Ó fogo abrasador Canta, reza Vem, Santo Espírito, vem Vem, Santo Espírito, vem Vem, Santo Espírito, vem Ó vem Vem, Santo Espírito, vem Quero ouvir você exclamando Vem Vem, ó vem Vem, vem Vem, vem Vem, Santo Espírito, vem Vem, vem Ele está vindo, está chegando Vem, Santo Espírito, vem Vem bonito pra terminar Vem, Santo Espírito Vem, Santo Espírito, vem Vem, vem Vem, Santo Espírito, vem Vem, Santo Espírito, vem Vem Vem, Santo Espírito, vem Vem, Santo Espírito, vem Obrigado.